Bom dia de Alto Caparaó, Minas Gerais, com divisa com o Espírito Santo, no Parque Nacional do Alto Caparaó, onde encontra o Pico da Bandeira, é o terceiro mais alto do Brasil, uma cidade que essa noite não dormimos aqui, está muito tranquila, muito silêncio, uma paz muito grande, e nós estamos aqui dormindo ao lado dessas duas igrejas, Católica, primeira igreja presbiteriana aqui em Alto Caparaó, e ali no morro mais frantinho de café, melhor café do Brasil, café de altitude, e é isso aí, vamos conhecer um pouquinho mais da cidade daqui a pouco, nasceu um dia muito bonito hoje, vamos lá, saindo para a caminhada, com essa paisagem chicosa, Belo Horizonte, 330 quilômetros, Rio de Janeiro, 420, São Paulo, 830, Vitória, 250 quilômetros, daqui de Alto Caparaó, Minas Gerais. Música 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 isso aqui é uma ginástica andando igual peruano com um passinho bem curtinho assim vai por pé tem uma cancela aqui na bode e a passarela para atravessar o rio de volta para a avenida Kiko das Bandeiras e nós estamos andando aqui para todo quanto é canto vamos lá e o esgoto e o esgoto está fedendo o rio problema e ali tem ali mais esgoto caindo direto no rio um problema tem um cheiro muito forte uma pena aqui a cidade não tem saneamento básico então tem um cheiro forte o rio problema porque esse rio pelo jeito vai muito para baixo o que você quer aí? mostrar a dália olha que flor linda é? é olha a dália aí é aí Maritessa as dálias aqui em Minas Gerais também tem é então ele volta na avenida Kiko da Bandeira e o cafezal olha do ladinho bem viçoso rapaz olha verde agora de refazer um pouquinho das compras no mercado tudo aí em Alto Capão ó Música Estamos subindo até a entrada do parque Vamos dar uma olhada como que é Para o pico da bandeira, são 9 km de ida Cerca de 9 km e mais 9 de volta, 18 km Para dois vovôs, vamos só conhecer aqui a entrada Música Ai ai O que que foi o motorista? Não, vai entrar morros Teve que parar no meio para enganar a primeira menina E o carrinho encostado atrás Levou um susto, hein? Anda colado numa subida Dessa, doido, hein? Essa aqui não, mano E olha aqui para embaixo E olha as montanhas A paisagem Um espetáculo de paisagem Parque Nacional do Caparaó Ufa, chegamos A menina está derramando a água do caixa d'água Parque Nacional do Caparaó Chegamos na entrada Bom, pelo menos tem onde manobrar se precisar voltar Chegamos aqui na entrada do parque Caparaó Pico da Bandeira Do lado Minas Gerais E vamos ver aqui a orientação de como funciona com o jovem da recepção A 800 metros fica o Vale Verde A primeira área de visitação Depois você volta para a rota, para a estrada principal E sobe 5 quilômetros E você vai chegar no Mirante José Pedro Primeiro Mirante Um pouco acima fica a Cachoeira Bonita A 5 quilômetros e meio, mais ou menos Você está sob o veículo e vai caminhar 350 metros para chegar até o local Depois você volta para a principal e termina de chegar na Tronqueira Tronqueira é um nome, como eu disse, um nome simbólico Na verdade é uma área de acampamento e estacionamento E ali fica o segundo Mirante Que tem essa vista toda aqui para baixo, toda a cidade A tarde tem um ponto de som muito bacana Se a pessoa tiver tempo, vale a pena avistar E um pouco acima fica, no sentido do Pico da Bandeira, fica o Vale Encantado Você vai caminhar em trilha 350 metros para chegar até o local Mas os veículos só chegam até a Tronqueira A partir da Tronqueira é o limite que os carros conseguem chegar A partir dali fica a rota em trilha Legal, então, tá Outra informação, o parque fica aberto das... Das 7 da manhã até as 18 horas, todos os dias Até as 18 e o ingresso está liberado As cobranças estão suspensas desde novembro de 2016 Não temos como prever até quando se vai voltar a cobrar, entendeu? Informação que depende do nosso currinho O nome é Hans Bonner Hans Bonner? Isso Meu irmão Legal, obrigada Se vocês quiserem subir para conhecer o Vale Verde, é perto Eu acho que vale a pena vocês irem para conhecer Aí no caso, teria que ser a pé Sim, mas eu acho que é de novo Todas as pessoas que chegam aqui com carro, de moto, né? Porque moto também não pode entrar Moto é só até aqui É uma das normas também Animal doméstico, bebida alcoólica Isso tudo não é permitido Chique demais Muito obrigado Obrigado Valeu, gente Nós vamos tirar o soninho da beleza Depois nós vamos ali Isso aí, fique à vontade Valeu Valeu Começando a subida do primeiro 800 metros Fomos a pé E a menina está cheirando flor de novo Claro, né? Flor é flor, né? Uma onça pegar você aí Tem aranha aí, você vai ver Tem Então fica esperto Porque o jabutíra fica ali de castigo Espera nós voltar E nós vamos 800 metros aqui Até no primeiro parador Vamos lá Rampa aqui não é fácil não, ó Proibido carro grande Proibido moto Proibido animais domésticos E perna para quem te quero São 800 metros Primeira parada Nós vamos hoje a pé Amanhã nós vamos voltar De carro, né? Vamos colocar um carro Para poder encarar Até chegar ao pico Se Deus quiser Já andamos aproximadamente 700 metros Está um silêncio aqui Esse barulho de água De passarinho E o nosso fogo curto E nós animados Vamos seguir no viagem E está começando a chover De novo Vamos pegar chuva Ai, ai E toma chuva Nesse nosso lugar Nessa visão louca aqui Muito bonita, hein? Vale Verde Parque Nacional do Icaparaó Lá do Minas Gerais Aqui no Vale Verde A área do Acampamento O pessoal vai passar o dia E vai embora Antes de 18 horas Porque 18 horas Fecha o parque É nós aqui no Parque Nacional do Icaparaó Oi, cadê o pulinho? Oi, cadê o pulinho? Oi E o pulinho? É nós aqui no Parque Nacional do Icaparaó E aí no Parque Nacional do Icaparaó E aí no Parque Nacional do Icaparaó E aí nao Olha a vó aí, Sofia, Aileen, Erick, olha a cor da água, pra mergulhar, eee meninada em, que estou tomando banho aqui que tal? Música Pô, nós estamos indo rapaz, tem uma rampa, está ficando estreita para ele, e tem um pedrão gigante aqui, vamos ver o que tem aqui É esse silêncio mesmo, muito silêncio Música 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 Chegamos aqui no fim da trilha, tem uma água corrente bem limpinha, e do outro lado, olha, escuta Música 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 Força nos pedaços, força nos loiros, estamos indo aí para cima, trilha marcada, chegamos no lugar mais plano agora, parece ser o fim da trilha, vamos ver aqui, tem um buracão aqui, gigante, e daqui, tcharam, valeu a pena, valeu a pena canseira, olha a vista, chique né, muito, muito lindo, agora vamos sentar e lanchar, lanchar, uau, descansar pelo menos, olha só a altura que nós subimos, meu Deus, que show essa vista Música 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 Música